Não, é aqui mesmo, é aqui mesmo, vem velho, vem velho Fala menino, fala também as meninas Rapaziada, mais um vídeo novo no nosso canal É o seguinte galera, essa pipa aqui ó, eu tenho duas aqui, eu tenho um S mais uma Essa pipa aqui galera, eu comprei ela, ela é do Dupipas Eu comprei ela pra mim pôr a minha ação mano E na trajetória galera, olha o que aconteceu ó Ela rasgou mano, olha aí, eu vou tentar colar ela galera E é o seguinte, olha o céu como tá azul mano Eu fiquei curioso galera, essa pipa ela brilha demais velho Olha a rabuela dela, um desafio pra mim também viu galera Eu vou tentar pegar e subir essa pipa aqui Vamos colar ela e subir e vamos ver como que ela tá E eu tenho uma outra aqui também galera ó As duas pipas galera, infelizmente ó Conteudo bom hein galera, colar, como que vai ser Já coloca aí nos comentários, o que você acha dessa pipa aqui galera No céu azul que hoje tá mano, não tem uma nuvem no céu mano Vai dar bom? Bora menino, bora ver garoto Olha aí galera, viu certinho agora eu vou colar hein galera aí ó Tá? Como no pé ela faz Nossa puta, tem um peda aqui assim ó Nossa puta, nossa velho Nossa velho Agora eu tenho que colar pela frente Acho que é isso Não era uma princesa, agora já virou uma... Não é de xerétis Acho que o pipa lendo hein galera Não é de xerétis E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tô te falando velho Deus é fiel Eu disse Olha aí galera Olha aí galera Olha o que vocês pediram tio Tá cauda com a casa Vem tá totalmente Nossa Você vê a menina do Duretex A menina do Duretex Ela é tão boazinha Ela é bonitinha É minha amiguinha Olha isso Olha galera Olha Pois quando estou contigo Se não merece um like 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 Ai caramba Tem uma viola mano Que inveja Que inveja Que inveja Sem vergar muito também não né galera Agora mano Bola pro alto Bola pro alto Meu amigo fiel Basta um minuto só da tua companhia Meu mundo pequeno Que era tão sereno Foi só você chegar Pra alegrar a minha vida Basta um sorriso teu Pra iluminar meu dia Basta um minuto só da tua companhia Que pipa lindo Meu mundo pequeno Que era tão sereno Foi só você chegar Pra alegrar a minha vida Muita força galera Muita Ó Se liga Tá com enganchar Não volta mais galera Nossa Vai estourar Nossa truta Que isso mano Nossa velho Nossa mano Isso aqui eu tô ferrado agora galera Nossa Olha aí onde voou velho Caraca tio Tô com vontade sabe do que galera De ir atrás desse pipa mano Ir atrás dele mano Falar pra minha irmã estourar ali Eu vou atrás dele O que você acha galera Eu mano eu Sou maluco mesmo já era Eu vou amarrar aqui galera ó O que que eu vou falar Vou falar pra minha irmã Cortar com a tesoura E vou atrás do pipa Aí Vou ver se o João quer comigo Vou lá galera Vamos lá bora Ó Dois minutos ó Eu vou passar e vou buzinar Aí você me dá dois minutos Pra eu chegar até a rua Que eu tenho que ir lá no Jardim França Lá no Acre lá ó Que ele vai pra lá Entendeu? Já mas vamos lá pra rua de trás Porque eu Vamos fecha aí pra mim Não Ainda não vai Será que eu vou falar Pra titia quebradinho Vou ligar pra ela Nossa A gente pode tentar Abaixar nessa avenida Ou na de baixo Olha se ele subir mano Olha aqui galera ó Porque aí não tem rua pra trás ó Estouro Desce 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 A linha aqui ó Puxa a linha tá de lado João Sobe João Sobe A linha foi de lado meu Vai 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 Olha lá mano A linha tá passando em cima do prédio galera Desce 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 João A ponta passou, sobe de novo, meu. Ah, eu não acredito, mano. Sabe o que me dá, mas é loucura, galera. Olha a linha, galera. Eu tô procurando a linha dela, não tô achando a linha, mano. A linha, velho. Eu já fiz... Eu já fiz o trajeto, galera, três vezes, mano. De lá onde eu achei a última vez a linha dela. E ela tinha que estar passando aqui, galera. Esse people, ele caiu aqui. Ou a linha tinha que estar aqui. Só que, galera, eu não tô achando, velho, nada, 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 nada de vestígio, de nada, mano. Eu não consegui pegar a pipa, não achei linha. Eu não achei nada, galera, nada, mano. Incrível, velho. Incrível o que aconteceu, mano. Incrível, mano. Vou lá subir de novo, hein. Galera, eu não desisto, mano. Sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou subir a pipa amarela da menina e vou fazer de novo. A mesma coisa. Tô tentando subir uma pipa daqui. Chega aí. Já tentei, perdi. Estourei a linha e perdi o pipa. O velho, mano. Tá aí, vai me ajudar a subir. Solta aí. Olha que pipa lindo, velho. Aí, velho. Olha que pipa lindo, velho, ó. Pena que a água viola que você fez lá ficou. Olha lá, ó. Tentei dar um trancão pra sair. Vamos parar isso agora, velho. Vamos lá tentar resgatar ele. Vou falar pra Inácio estourar a linha. Mesma coisa. Não, eu vou... Primeiro a gente vai lá. Quando chegar lá eu ligo pra ela e falo, corta. Aí lá, corta. Mas eu vou meter mais linha, mano. A galera, ele tá com força. Esse aí vai pra BG. Não, não vai não. Ele cai, velho. Ainda com tanto de durex que tem aí, mano. Galera, o velho vai me ajudar nesse resgate aí, ó. Se o João quiser aí, eu vou pôr o João também no carro. Pronto. Olha, tá acabando a linha. Pega aí pra mim, velho. Aí, ó. Aí, galera. Agora esse tá mais longe, hein? De novo, mano. Eu já vi esse filme antes, mas... Vocês gostam, né, galera? Vocês gostam de aventuras, né, mano? Então vai. Aí, ó. Tá aí, velho. Vamos lá. Tá com réu? Então vamos. Galera, vai eu, o velho e o João. O João tá aí, o velho. Aí eu vou ligar pra Renata. Aí ela estoura a linha, velho. Vamos lá pra trás, lá. Lá pra lá e baixo, lá. Tá pronto, João? Você vai achar a linha agora, mano? Não. Ah, mano. Não acredito que você não vai achar a linha, João Pedro. Porra, meu. Você vai achar a linha do Pipa, tio. Pô, é a linha amarela, velho. Que nem essa aqui, ó. Aí, galera. Enrolei linha, mano. Olha ele aqui, ó. Nossa senhora. Que lindo ele, galera. Olha ele aqui, ó. Caraca, mano. Como que eu não consigo pegar esse Pipa, velho? Lindo, lindo, lindo. E Pipa, hein, mano? Nossa, velho do céu. Ele tá aqui, mano. Sim, sim. Caraca, que nave, mano. Que nave, velho. A gente tem que achar a linha desse Pipa pra pegar na mão ele, velho. Ó, eu fiquei nessa rua aqui, ó. Foi isso que eu perdi ele. Ele veio chicotando assim, velho, ó. Ó, ele tava no mesmo lugar, velho. No mesmo lugar. Eu acho que a gente tinha que ir mais pra trás, mano. Porque se aqui passou a ponta, a gente vai passar aqui. A ponta vai passar aqui. Então vamos ser ligeiros. É. Ô, Renato. O que é, tio? Estoura, estoura a linha. Escuta o meu corpo. Pega aqui. Pode cortar. É, já tirou a bola, cara. Quê? Cortou. Nossa, olha lá, João. O Pipa vai cair antes, tio. Nossa, que nave vindo, mano. Olha isso. Olha que nave, tio. Mano, mas tem que descer correndo, hein, velho. Você sabe virar rápido o carro, tio? A linha vai passar lá na outra rua. Deixa eu ver se alguém pegar ele. Ele vem atrás. Ele tá vindo direitinho, direitão, cara. Ele vai baixar aqui. Deu uma linha. Vamos ver se inteiro, cara. Nossa, que nave, hein. Será que nós calculamos certo, velho? Que nave, que nave. Ele tá vindo arrastando, tio. Nossa, ele tá vindo lá na outra rua, mano. Ó, o negócio, ó, mano, não pode errar o réu, hein, truta. Não pode errar o réu, mano. Não pode errar o réu. Pode. Que? Vejão. Puxa, ele tá descendo, velho. Putz, velho. Vai ter que descer. Nossa, a linha tá lá embaixo, velho. Olha a linha brilhando aqui, ó. Não, é aqui mesmo, aqui mesmo. Vem, velho, vem, velho. Nossa, truta. Vamos ver se passar a ponta aí, ferrou. Caraca, que nave, tio. Olha ela aqui, ó. Eu tô vendo, tô vendo. Não pode errar o réu, hein, velho. Puxa, tá indo pra lá, velho. Calma, velho. Calma que eu vou errar o réu. Tá muito longe, velho. Não, irmão. Você vai ter que jogar. Você vai ter que jogar o réu ali, ó. Você vai ter que jogar o réu ali. Ai, vai não, velho. Travou, mano. Aí, ó. Vai, joga, velho. Nossa, pegou o fio em tudo, velho. Calma, moça. Eu vou tirar aqui, tá? É uma borrachinha só. Calma, velho. Calma, velho, calma, velho. Ai, pulou de novo. Incrível, velho. Aí, velho. Cadê? Tá vendo, galera, que eu falo pra vocês, velho? O Pippa caiu, galera. Eu peguei ali, o Pippa não vê. Ele tá jogado aí, ó. Tá jogado por aí, agora. Agora, onde ele tá, mano? Agora, onde que ele tá? Será? Eu acho que ele foi mais longe, velho. Foi. Olha a rabiola aqui, não é? É, aí, ó. Olha o Pippa aqui, velho. Vai, 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 vai. Isso tá na rabiola dele aqui, velho, afinal. Ele tá aí, filha. Não, cara, ó. Tá aí, quando tem nada. Olha aí, velho. Olha aí, ó. Me deu pra caramba, mano. Nossa senhora, mano. Tristinho, velho. Também que a Honduretex deve ter manchado toda a piscina de tinta. Nossa, como que pode, hein, galera? Acabar... O velho acabou com o meu vídeo, tio. Olha aí, galera, ó. O que vocês acham? Nossa, velho, triste, hein, mano? O que vocês acham? Triste? Triste. Mas quem que é o culpado? Os dois. Os dois? Não, os dois não, tio. Quem que é o culpado, velho? O velho ou eu? Vem. Vai, rabiola, tio. Vambora, galera. Valeu. Falou, João. Olha a reventura. Olha a sua rabiola. Aí, monta a rabiola aí pra comprovar o resgate aí. Um monstro, galera. Valeu, hein, velho? Parabéns, hein? Um monstro. Valeu, galera. Deixa o like se você gostou do vídeo. Mano, aí se merece o like aí pela diversão aí que, mano, só foi fanfarrice hoje, hein? Desde manhã, galera. Desde manhã, mano, pra colar esse tipo aí, velho. Falou, velho? Falou, velho. Valeu, amor. Solta aquela palavra positiva aí, velho. Solta, solta a palavra. Solta, meu. Solta a palavra, tio. Ei. Fala alguma coisa. E então vou me entregar em adeus, saber o que ele quer de mim. Triste, hein, meu filho. Nossa, galera, não vou nem dormir por causa da loira. Olha, olha a rabela como tu olha. Vai daí, desce daí, desce daí, meu. Cabelo de calante. Você gostou do resgate, João? Não, né? Falou, velho. Triste, hein, velho? Triste, hein, galera? Eu chamo com o cabelo do velho. Galera, tô deixando o link do grupo, hein, ó. Pra vocês participarem, tá bom? Da minha ação, tá com o relo. Tá com o leão, camiseta, camiseta, o pepê. Boné, ó. Carretilha, boné do barrafo, a fita que tá rodando, ó. Só nave, galera, tá bom? Vai lá no meu grupo aí, eu não sei que caia, tá bom? Você sabe o que você tá falando, galera. Agora é meio que mesmo. Qual é o sentido de viver? Se alguém aí é tão esperto...